É o caso de um filme como esse que nós formamos o Griswold. Goonies foi a primeira música que nós gravamos. E é? Vai ser em vídeo porque ela não estava no set list de hoje. Ah! Imaginem! A CIDADE NO BRASIL Mas pessoalmente aqui nos faz uma coisa que não vai falar. O que é que a опредala coisa? Muito bem. A CIDADE NO BRASIL To be a temper, can you think of me? Is somebody who's not? Old-fashioned superstition How to fight to argue We are gonna take us to the ground For you is good enough For me is good enough Good enough for me Yeah, 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 yeah Good enough for you is good enough For me is good enough Good enough for me Yeah, 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 yeah Old-fashioned superstition How to fight to argue Maybe I'm gonna take us to the ground For you is good enough For me is good enough Good enough for me Yeah, 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 yeah For you is good enough For me is good enough Good enough for me Yeah, 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 yeah Ah, 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 ah Good enough Good enough Good enough Alright Bye Right We're joining us